agora está fazendo a massinha é slide que eu nunca nem tive falar na minha época a gente fazer com massa de trigo sei lá com o vídeo olha ela esticando ela vai estar como é que faz um bolo daqui uns dias com essa massa o gabriel de novo é gabriel os primeiros brinde nem me assina e assim mas tem que pôr o óculos olha que o é mesmo cara os primeiros também igual meu pai o melhor é a maria luísa com os primeiros sabe do seu bisavô do antônio maria luísa como é que ela já falou um monte de vez ela mostra e ela vai ensinar daqui uns dias como é que se faz um banco isso é maria luísa o rola tudo já não é coisa de fazer meu deus dia bom e abençoado jesus